Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PadGames e hoje trazendo mais um vídeo de análise dos episódios de Haikyuu to the Top. Hoje vamos falar sobre o episódio 21 que se chama Herói, tivemos aí cenas incríveis e maravilhosas, né? A gente tá vindo de uma crescente de episódios muito bem adaptados e animados, inclusive graças a Deus, né? Mas, antes de começar a nossa análise, aquele recado de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Inclusive eu tenho alguns recados pra dar pra vocês, mas eu vou dar um aqui agora e o resto eu vou deixar no final do vídeo. Então assiste até o final, tá? Pra você poder saber tudo que tá por dentro, porque tem algumas novidades que eu preciso contar pra vocês. Bom, a primeira delas que eu queria passar pra vocês é que vocês não deixem de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, porque lá eu vou fazer alguns sorteios disso aqui, ó. Esse aqui é o volume americano de Haikyuu, o primeiro volume de Haikyuu. Já que não temos ainda a versão brasileira, estamos tentando pleitear com as editoras brasileiras, mas eles ainda não trouxeram. Eu vou sortear pra vocês o primeiro volume em inglês, que é acessível, né? O pessoal pode praticar inglês, pode tentar dar uma estudada e também ter o primeiro volume de Haikyuu. E para os meus apoiadores que estão me ajudando pela página do Apoia-se, eu vou sortear a versão em japonês dos volumes 1, 43 e 44, que são os que eu tenho aqui no momento que eu encomendei pra eles. E além disso, essa semana deve chegar aí o Guidebook, que é um livreto que traz muito mais informações sobre Haikyuu. E também no mês que vem teremos o Artbook, que vai trazer mais de 500 ilustrações da Furudate. Mas esses vão ser exclusivos para os meus apoiadores, que eu acho que é um mimo bem legal pra dar pra eles, até porque eles estão me ajudando todos os meses com uma quantia, um valor, eu acho que dá pra retribuir de uma maneira bem legal, né? Então, quem não for apoiador pode me seguir no Instagram e no Twitter, que vai receber a versão americana. E os meus apoiadores vão receber uns mimos a mais. Caso você queira ser um dos apoiadores, você tem interesse em ser um apoiador, vai no primeiro link na descrição. E são os apoios que dão direito ao grupo no Discord, né? Quem estiver no grupo no Discord vai participar do sorteio. Bom, já falei demais, então é a hora do review do episódio 21, né? Ele é uma adaptação dos capítulos 277 até 279, pegando três capítuloszinhos aí, bem fechadinho, muito bem adaptado. E inclusive o nome do episódio, né, Herói, ele faz referência ao capítulo 278. Só que aqui nós temos uma pequena diferença de título, né? No episódio, o título é Herói. E no capítulo 278, ele é o Herói do Guardião. E isso vai fazer sentido daqui a pouco, a hora que a gente chegar na cena que faz referência a esse capítulo. Pois bem, como nós vimos no episódio anterior, nós tivemos aquela cena super legal do Kageyama bloqueando um dos top 5 aces, né? O Aran. E aí tem toda aquela comoção, onde o Suna faz uma comparação entre o Tsukishima e o Kageyama, falando da diferença dos bloqueios deles, né? E eu havia dito que isso seria explicado mais pra frente. Pois bem, vamos chegar lá. Uma pequena observação que eu queria fazer é que no início do 277, né, nós temos uma cena aqui que eu fiquei meio assim de não terem adaptado, que é uma cena onde o Hinata, ele explica por que que foi mais fácil pro Kageyama bloquear o Aran, porque o levantamento foi meio baixo, né? E isso mostra duas coisas. Um, o levantamento foi feito pelo Osamu, né? Então ele não é um expert no levantamento, ele não tem a precisão que o Atsumu tem. A segunda parte é como o Hinata, ele consegue perceber essas nuances da jogada, né? Agora ele consegue visualizar muito bem, ele tá do lado de fora, ele tá no banco de reservas ali, e ele conversa com o Yamaguchi sobre isso, falando assim, ah, o Aran teve uma dificuldade porque o levantamento não foi tão alto, né? Ele foi até um pouco abaixo do que ele geralmente corta, e o Yamaguchi fica tipo, caraca, você mandou bem nessa análise, ele conseguiu perceber muito bem a jogada. Pois então, voltando ao episódio, nós temos ali a desventura do Tsukishima, né? Nós temos um saque do Sawamura, a Inarizaki não consegue marcar no primeiro ataque com o Osamu, onde o Daiti mesmo faz uma defesa, só que a bola retorna para o campo da Inarizaki. Nesse momento, o Atsumuri faz um levantamento rápido pro Suna, né? Que faz toda aquela envergadura pra poder atacar, porém, o Daiti pega a bola perfeitamente, ele consegue defender a bola mesmo o Tsukishima não bloqueando. E aí que nós temos um flashback, mostrando ali qual que era o plano pra parar o Suna. Basicamente, o Kai havia mostrado um VT, né? Uma gravação do jogo da Inarizaki, eles já sabiam dessa técnica do Suna. O pessoal até comenta ali, né? Pô, ver pelo vídeo é uma coisa, na hora de experienciar isso vai ser um pouco diferente, né? O que mostra por que eles ficaram tão impressionados ao ver essa técnica sendo usada pelo Suna pela primeira vez. Porém, o que basicamente acontece é que o Tsukishima arma um certo plano pra parar o Suna, né? Ele fala assim, mano, eu não vou conseguir parar ele, tipo, de frente a frente. Até porque o Suna é um bloqueador ofensivo muito superior ao nível do Tsukishima. Só que um bom plano acaba vencendo qualquer tipo de ataque. A gente já viu isso contra o Ushijima, né? Que eles armaram todo um plano pra poder parar o maior canhão japonês. E aqui eles fazem quase a mesma coisa com o Suna, né? Basicamente, o Tsukishima, ele sobe pra bloquear normalmente, como ele faria, né? E isso vai fazer um paralelo muito legal com aquele Ova da Nekoman, né? Vocês lembram que uma das principais queixas que o Yaku tinha com o Leve é que ele era muito imprudente na defesa. Ele não deixava o campo de visão muito claro pro defensor poder receber essa bola. E o Tsukishima, ele faz exatamente isso. Ele para na frente do Suna, limitando pra onde que ele vai atacar. E isso faz com que os defensores da Karasu não consigam se posicionar no local correto pra poder defender o Suna. Então, ele toma todo um primeiro e um segundo set pra aprender os padrões do Suna. E aí ele começa a aplicar o plano dele, né? Parar num local exato pra deixar com que a defesa possa agir e conseguir bloquear da melhor maneira. Inclusive, a Nekoma aparece nesse momento justamente pra falar isso que eu disse, né? O Kuro, quando ele é questionado pelo Kema, o que ele faria na situação do Tsukishima, ele fala que, cara, eu faria a mesma coisa que o Tsukishima fez, sabe? Tipo, ele não pularia imprudentemente. E até o Yaku aqui, essa cena fica somente pro mangá, o Yaku chama a atenção do Leve, né? E por isso que eu falo que faz esse paralelo. Só que no anime a gente não tem essa ceninha. Mas dá pra gente poder relacionar esse tipo de coisa. Mas é muito bom ver o Kuro orgulhoso do Tsukishima, do seu pupilo, né? Ele até fala que, tipo, quanto mais o Suna usa o ataque dele, mais beneficia o Tsukishima justamente por isso, pra aprender muito mais o padrão do atacante e poder posicionar cada vez melhor a sua defesa. O Tsukishima dá até uma cutucada no Suna, assim, porque o Suna fala assim Putz, será que ele realmente tava fazendo isso de propósito? Aí ele vai lá dar uma instigada no Tsukishima e ele fala assim Obrigado por ter me deixado cortar tão confortavelmente. E o Tsukishima fala assim Obrigado por ter cortado exatamente como eu queria, né? Aí o Suna fica tipo, filha da mãe, ele realmente fez de propósito. Sério, se tem um personagem que eu passei a amar é o Tsukishima porque ele é muito filha da... Ele é muito cuzão, sabe? Só que, tipo, ele é muito foda. Ele é bom, ele é um ótimo jogador ele provoca as pessoas ao seu redor, os seus adversários e os seus rivais, né? Inclusive o Hinata e o Kageyama e ele não deixa barato nada, tá ligado? Ele se mostra cada vez mais competitivo por mais que ele seja uma máquina ele, mano, ele não deixa pra trás uma competição. E aí nós temos a nova entrada do Kinoshita pra sacar, né? Fazendo o papel de Pint Server ali o Kai, ele fala Putz, não preciso nem chamar a atenção dele porque ele tá entrando focado o Yamaguchi, ele mesmo narra fala, mano, o Kinoshita não ouve mais ninguém nem a torcida adversária nem a nossa própria torcida ele está focado apenas no seu saque inclusive ele consegue fazer um saque bom porém o Osamu acaba pegando ali o saque do Kinoshita e acaba convertendo em ponto da Inari Zaki e a gente vê que o Kinoshita acaba sendo esmagado pela pressão do jogo, né? Ele fica meio inerte ele não consegue reagir o que falta muito pra ele poder se desenvolver mas é muito interessante ver mais um degrau dessa evolução ele até comenta, né? que tipo, ele se sente inferior às pessoas ao redor dele aos primeiraniças que fazem tanto, né? e ele acaba se sentindo inútil ele acaba se sentindo como uma pessoa que não consegue não consegue acrescentar ao time, né? ele fica se sentindo cada vez mais inútil porque ele não fez nada e tal o Suga dá um safanão nele e fala assim mano, relaxa esse não foi o seu último saque não vai ser a última vez que você vai entrar em campo fica tranquilo só que agora quem entra é o Nishinoya é a vez dele finalmente brilhar a gente tem uma ceninha aqui no mangá que o Aran faz um saque em cima do Nishinoya só que ele fica incomodado porque, um, ele mandou pro Líbero e o Líbero recebeu muito bem, né? e a gente vê que o Nishinoya só tá com um problema ali no saque flutuante do Atsumo e aí a Karasuno vai converte o ponto e temos o saque do Kageyama que vai e marca um pontaço um ace ali direto e tá sendo bem interessante ver essa rivalidade entre Atsumo e Kageyama que estão fazendo uma briga meio que silenciosa ali no saque, né? enquanto o Atsumo tá mandando muito bem no saque o Kageyama continua mandando muito bem no saque também inclusive, existem comentários assim de como o Kageyama ele tá muito bem nessa partida ele tá se sentindo muito confortável pra evitar que o Kageyama continue mandando saques muito bons o técnico da Nelizaki faz uma pausa emergencial ali e aqui nós temos finalmente o Nishinoya contando um pouco da sua história contando um pouquinho do seu flashback do seu background e aí ele fala sobre ele estar sentindo medo, né? e ele fala um pouquinho sobre como foi a relação dele com o avô o Taraka até fala assim o seu avô, aquele cara que tipo tava com duas minas em duas situações completamente diferentes esse cara era radical tá ligado? e aí o Nishinoya explica, né? porque no episódio anterior a gente ficou sabendo que ele tava com medo ele mesmo fala não, o que eu tô sentindo aqui o que tá me prendendo no chão é medo e esse passado do Nishinoya com o avô ensina como ele aprendeu que sentir medo sentir medo de fazer alguma coisa era uma perda de tempo porque sentir medo queria dizer que você tava se privando de testar coisas novas de tentar coisas diferentes na sua vida, né? quando a gente vê ali o flashback do Nishinoya a gente vê ele muito pequenininho e o avô dele meio que instigava ele, né? pra não dizer que forçava instigava ele a fazer coisas diferentes a comer um legume que ele não gostava ou então tentar fazer um carinho num cachorro andar numa bicicleta sem rodinhas, né? e aí ele se cagando de medo chorando e ele explica tipo, mano não sinta medo sentir medo vai te privar das maravilhas que o mundo tem, né? e aí ele até questiona ele fala mas e se eu continuar e se mesmo assim eu continuar sentindo medo mesmo depois de tentar? e aí o avô dele explica pra ele que assim se você ainda continuar sentindo medo você pede ajuda, né? e justamente isso vai fazendo um paralelo exatamente com um novo saque do Watsumoku ele manda mais um saque flutuante em cima do do Nishinoya e o Nishinoya mais uma vez trava ele fica tipo caralho o que que eu faço? e aí o Kinoshita entra e avisa ele, né? pra ele ir pra frente pra ele poder recepcionar esse saque e aí ele ouve aquilo dá um passo à frente recebe perfeitamente o saque do Watsumoku já tô até arrepiado só que tá falando aqui pera e como um companheiro confiável do Nishinoya nós temos o Asahi ali que converte esse ponto pra não deixar esse momento ser em vão do próprio Nishinoya e na hora de comemorar com o Asahi o Nishinoya vira pro Kinoshita e fala você é o responsável por isso você é o cara que me ajudou a chegar nesse momento e aí a gente tem justamente o porquê que o nome desse episódio e do capítulo do mangá correspondente se chama Herói e Herói do Guardião porque o Kinoshita foi a pessoa fundamental por mais que você fale assim não, o Kinoshita ele é um personagem muito blá 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 e ele não é bom ele não fez muita coisa até agora cara, esse momento é praticamente todo do Kinoshita com o Nishinoya se não fosse o Kinoshita estar ali treinando exaustivamente com o Nishinoya eles tendo essa relação de um ajudando o outro o Nishinoya não teria chego nesse momento não teria conseguido defender esse saque do Atsumu então o Kinoshita foi de extrema importância pra esse momento pra ter esse momento do Nishinoya onde ele conseguiria superar finalmente o saque do Atsumu o Atsumu ele vai até pra cima do Nishinoya meio como um sádico ele fala assim eu vou quebrar eu vou destruir essas suas mãozinhas pequenas só que mesmo assim o Nishinoya lembrando de tudo que ele treinou ele consegue recepcionar esse saque aponta pro Kinoshita e fala é você a culpa é tua é graças a você que eu cheguei nesse momento e a gente tem aquele momento de comemoração do Suiz o engraçado é que a diferença entre o mangá e o anime é que no mangá ele parece ser uma comemoração muito mais silenciosa assim tipo quando o Nishinoya aponta pro Kinoshita parece que eles só tipo eles consentem de que tipo aquele momento é deles aqui no anime eles fizeram uma coisa mais barulhenta uma coisa mais tipo porra caralho é isso aí é nóis e elas ficaram perfeitamente incríveis sabe eu não acho que destoou nem que ficou pior uma da outra mas tipo elas ficaram maravilhosas e eu vibrei igual então pra você que é fã do Nishinoya e acabou ficando triste acabou ficando chateado de não ver ele imitando tanto saiba que isso foi um novo passo pra evolução dele próprio querendo ou não ele sofrer na mão do Atsumu fez com que ele resgatasse essas lembranças e pudesse evoluir como pessoa e até pra explicar um pouquinho mais pra gente sobre o que que tá acontecendo com esse personagem então pra mim é muito gratificante ver esse tipo de coisa você ver um personagem que você considera tão foda sendo destruído aos poucos e você fica tipo mano mas como assim o Nishinoya tá apanhando com o cara mas ele é o melhor receptor só que não tudo isso faz parte da evolução dele então a gente vê ele crescendo aos poucos e chegando nesse momento onde a amizade dele fez com que ele crescesse ainda mais nesse jogo eu não sei vocês mas eu fiquei arrepiado eu me emocionei Nishinoya continuou sendo mais foda pra mim ou um dos e aí nós temos a segunda parte do episódio ali onde mostra um pouquinho do passado dos irmãos Mia dos gêmeos Mia o Atsumu e o Osamu mostra ali como é que eles conheceram o Ara quando eles eram muito pequenos eles participaram de um workshop com um ex-levantador da seleção japonesa aprendendo um pouquinho mais sobre o vôlei tem um momento aqui em que eles citam o próprio Jiba o Jiba ele é canonizado na obra de Haikyuu no momento em que o Atsumu pergunta se o Jiba ia aparecer será que eles iam ter algumas estrelas aparecendo no treinamento o Aaron fica até incomodado porque eles são muito inquietos eles ficam atrapalhando o tempo todo e é muito engraçado ver essa cena e aqui nós vemos um pouquinho de como o Atsumu acabou pegando esse gosto por ser um levantador basicamente ele acaba vendo uma jogada desse instrutor que é o ex-levantador da seleção japonesa e o próprio levantador falando pras crianças não se preocuparem porque ele ia fazer com que eles cortassem muito bem ele ia deixar com que os levantamentos fossem fáceis o suficiente pra cada um cortar e aí vendo isso o Atsumu ele quer se tornar aquilo ele vê que ele quer ser uma pessoa que levanta que levanta bolas muito fáceis de serem cortadas que conseguem dar o melhor levantamento para o jogador inclusive isso acaba despertando um pouquinho dessa personalidade dele meio canalinha que eu falo a gente vê algumas situações ali de atrito entre ele e alguns outros jogadores que eles não se sentem muito bem perto do Atsumu porque o Atsumu ele até questiona ele fala assim você teve algum problema com o meu levantamento e ele fala não não seu levantamento estava ótimo então por que você não marcou ele fica nessa cobrança também porque não é só uma cobrança para com a outra pessoa é uma cobrança que ele faz interno para ele ele treina exaustivamente a gente vê isso para tentar superar o irmão dele que no começo era visto como um jogador melhor na infância mas o Atsumu ele se cobra a treinar exaustivamente para não ser um jogador mediano para ser um jogador top de linha e ele meio que exige com que as pessoas ao redor dele sejam no mínimo isso também só que o Atsumu ele não liga muito para isso ele não liga como as pessoas vão se dirigir a ele ou o que elas pensam sobre essa personalidade dele só que ele acaba deixando isso fluir e acaba atingindo até mesmo o próprio irmão tem um momento ali em que eles mostram que o Osamu não joga muito bem e o Atsumu fica puto da vida ele fala assim mano se você não está bem sai e deixa a outra pessoa tomar o seu lugar não queira ficar se lamentando ele até fala que com o levantamento perfeito que eu dei para você qualquer um marcaria e mesmo assim você não foi capaz porque você não sai do time e aí gera esse atrito dos irmãos o que assim a minha opinião é quando você joga em equipe você está jogando com outras pessoas você joga com outras pessoas que passam por coisas diferentes de você então eu enxergo essa característica do Atsumu de ser dedicado muito boa porém o tato dele com pessoas não é tão legal não é um tipo de pessoa que eu gosto muito de me relacionar justamente por causa disso sabe tipo as vezes ele acaba não tendo tato num dia que eu não estou muito bem então assim não tiro nenhum mérito do Atsumu é um ótimo jogador é um jogador que se dedica para caralho mas as vezes para ele falta um pouco desse tato pessoal assim que ele acaba vendo que acaba atingindo o próprio irmão dele e querendo ou não o irmão dele é a única pessoa que bate de frente com ele que consegue botar algumas coisas na cabeça dele e é justamente o que a gente vê aqui diferente de outros jogadores que nós vimos aqui ele não fica coado quando o Atsumu desespera esse veneno que ele tem ele bate ele vai para cima dele e começa tipo a brigar com ele não sei o que tem um momento que o Suno fica tirando foto dos dois brigando e é sensacional então assim o Atsumu ele vem com essa característica justamente para ele ser meio nojentinho a primeiro momento ele é esse arquétipo de personagem onde você primeiro sente uma certa um certo distanciamento dele assim putz que caracuzão tá ligado só que aos poucos ele vai se aproximando de você porque você vai vendo como é o amor que ele sente pelo vôlei justamente o nome desse capítulo que a gente vê que se chama amor a gente consegue ver que tudo que o Atsumu faz é em amor pelo vôlei em amor pelo esporte só que o tato dele pessoal interpessoal ele não é tão bom mas a gente vai ver algumas evoluções sobre isso e o irmão dele acaba sendo um ponto muito importante o Kita acaba sendo um personagem muito importante para isso também o Aran também vai ser um personagem muito importante então assim o Atsumu ele vai evoluir assim como todos os personagens ali de Haikyuu como um todo tem até um momento que a gente vê ali os dois irmãos conversando justamente pela convocação do treino juvenil onde foi o Kageyama o Atsumu o Hoshiyumi o Sakusa entre outros jogadores que o Osamu não é convocado mesmo ele sendo colocado como no mesmo nível que o Atsumu mais ou menos o Atsumu fica tipo por que você não está mais chateado com isso porque agora eu estou na sua frente não sei o que e o Osamu fica tipo cara eu estou chateado só que eu estou mais chateado por não estar tão chateado e ele reconhece a força do irmão dele ele reconhece o quanto o irmão dele se dedicou àquilo e que ele merecia estar lá porque o Osamu a gente vai ver que ele vai para um outro caminho então tipo isso vai fazer mais sentido lá para frente mas ele fica feliz pelo irmão e tipo ele fala assim mano segue teu caminho e é isso aí tá ligado e ele traz justamente essa temática do amor que o amor que eles sentem pelo vôlei é diferente porque o Atsumu sente muito mais amor pelo esporte muito mais pelo vôlei do que o próprio Osamu e aí retornando ao jogo nós vemos ali uma jogada difícil onde o Yamaguchi ele acaba sacando em cima do Aran tem toda uma cobertura a Akaratsu não consegue marcar de volta e aí numa recepção ruim o Atsumu consegue fazer mais um daqueles movimentos perfeitos em que ele busca a bola muito de baixo e faz um levantamento perfeito para o irmão dele onde a Inarizaki marca mais um ponto e o Suna questiona mano por que você não manda um levantamento por manchete que seria muito mais fácil ele fala mano quando eu faço um levantamento por baixo eu tenho dois braços mas quando eu faço um por cima eu tenho dez dedos ou seja o meu controle é muito melhor se eu fizer um levantamento por cima e todo mundo ao redor fica comentando ali a gente tem o Wukai nós temos o Kema falando sobre isso como ele se esforça para dar o melhor levantamento para as pessoas ao seu redor ele treinou muito ele treinou muito para alcançar esse nível de excelência então o Atsumu ele é meio que um monstro que está em quadra porque ele consegue fazer um levantamento de qualquer canto da quadra em qualquer lugar da quadra e que isso meio que vai justificando essas atitudes dele não completamente mas a gente vai entendendo um pouquinho melhor sobre as facetas do Atsumu que ele tem e nós temos ali a frase com a Game encerrando o episódio falando como ele estava feliz por estar ali de poder jogar contra esses jogadores fortes poder estar vendo todas aquelas jogadas bom pessoal então é isso que eu tinha falado para vocês o episódio foi incrível eu estou muito feliz que Haikyuu está numa crescente trazendo muitos bons episódios para momentos importantes eu sei que nós passamos por muitas coisas muitas lutuações mas vamos aproveitar também esses episódios que estão se recebendo que estão em qualidades maravilhosas estão perfeitos estão trazendo muita emoção eu sei que vocês tem a sua crítica eu concordo com elas acho elas completamente válidas mas eu estou gostando muito do andamento que está agora eu queria que esse jogo fosse perfeito do início ao fim infelizmente ele não foi mas eu estou gostando bastante dos últimos episódios de como eles estão sendo desenvolvidos como eles estão sendo adaptados e animados mas agora eu quero saber de vocês se vocês gostaram ou não porque vocês gostaram ou porque vocês não gostaram do episódio da semana comenta aqui embaixo na caixa de comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse episódio para eu saber a opinião de vocês já que vocês já sabem a minha então vamos falar um pouquinho mais de Haikyuu agora vamos para os recados finais como eu havia falado deixa seu like se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho não se esquece de me seguir no meu Twitter e no meu Instagram para participar do sorteio do mangá na versão americana que eu vou fazer lá tanto nas duas redes eu vou sortear dois volumes no Twitter e dois volumes no Instagram e também se você quiser receber alguns mimos a mais como a versão japonesa o artbook e o guidebook que vão vir agora essa semana eu vou sortear para os meus apoiadores se você quiser se tornar um apoiador entra no primeiro link na descrição que é a nossa página do Apoia-se e entra na modalidade que dá direito ao grupo no Discord porque eu vou sortear para quem estiver dentro do Discord tá outros recados que eu queria dar para vocês a partir de agora as análises vão sair na segunda-feira eu vou fazer o reaction na sexta a análise na segunda porque no sábado eu pretendo trazer a análise de Jujutsu Kaisen e aí eu vou ampliar um pouquinho mais a minha gama de conteúdo e por que isso muita gente pedia para que eu trouxesse mais coisas e conteúdos diferentes e eu falava que eu não podia trazer por causa do meu emprego porque eu tinha um trabalho paralelo ali ao canal e que ele me custava muito tempo agora vamos dizer que eu arrumei um pouco mais de tempo e não vou entrar muito em detalhes porque não vem ao caso mas agora eu tenho um tempo um pouco maior para poder me dedicar ao canal inclusive deixa aqui embaixo uma sugestão de tema sugestão de vídeos que você gostaria de ver sugestão de animes ou de games qualquer outra coisa pode ser análise pode ser react eu quero tentar brincar com algumas coisas diferentes e eu vou trazer para vocês então basicamente o que ficou definido até agora é sexta-feira react de Haikyuu sábado análise de Jujutsu domingo análise de Digimon segunda-feira análise de Haikyuu e eu vou voltar com as minhas lives na Twitch tá então se vocês quiserem me seguir o link está aqui na descrição vai lá que a gente vai fazer alguns gameplays para poder brincar um pouquinho mais tá bom muito obrigado de coração espero que você tenha gostado desse vídeo desculpa se ele foi um pouquinho um pouquinho longo mas eu tinha muita coisa para falar se você quiser assistir Haikyuu de maneira oficial você pode acompanhar pela plataforma da Crunchyuu que traz o anime oficialmente aqui para o nosso país e também não se esquece de deixar seu like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho e também não se esquece de seguir nas minhas redes sociais para poder participar dos sorteios tá bom pessoal muito obrigado de coração a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay falou pessoal tchau tchau A CIDADE NO BRASIL